E aqui, dois! Olá pessoal, oi amiguinhos, oi amiguinhas! Olá tchutchucos e tchutchucas! Chame o papai, chame a mamãe, chame todo mundo da família aí pra vir se diga, ele tira como parece o tchutchuco! Hoje eu tenho mais quatro charadinhas pra vocês e depois me deixem aí um comentário quem foi o primeiro que adivinhou. Se foi o papai, se foi a mamãe, se foi você, se foi o amiguinho, a irmã, o irmãozinho, quem foi que adivinhou, que eu tô curioso, tá bom? Vamos à primeira charada de hoje. O que é, o que é? Nasce no rio, vive no rio, morre no rio, mas nem sempre está molhado. Você sabe? Tempo pra você pensar! Não sabe? Não sei! Quem é? É o peixe? É o carioca! Carioca nasce no rio, vive no rio, às vezes morre no rio, mas nem sempre está molhado. A próxima charadinha é pra você. O que é o que é que corre em volta do pasto inteiro sem se mexer? Você sabe? Tempo pra você pensar! Conseguiu adivinhar? Não! É a cerca! A cerca corre o pasto todo, mas ela não se mexe. Eu ia falar grama, só que em pasto não tem grama. Tem? Claro que tem! Eu ia falar grama! Próxima charadinha é pra você! O que é o que é? Que nunca passa e sempre está na frente. Você sabe? O que é o que é? Ele nunca passa, mas sempre está na frente. Tempo pra você pensar! É o futuro! Eu não sabia essa! Essa é boa! Atenção para a próxima charadinha! O que é o que é? Que pode ser de chocolate, de gelo ou de ferro e tudo isso ao mesmo tempo. Você sabe? Tempo pra você pensar! Conseguiu adivinhar? O que pode ser de ferro, de gelo ou de chocolate é a barra. Tem barra de tudo isso, né gente? E é isso! Essas foram as mais quatro charadinhas de hoje. Espero que você tenha gostado. deixe um curtir, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para a gente estar sempre junto, sempre curtindo, sempre vivenciando essas emoções com muita alegria, com muita festividade, com muito sorriso. Vem se divertindo com o palhaço Tchutchuco! E a gente se vê já já no próximo vídeo! Tchutchuco! Tchau, tchau.